Olá, pergunta aqui da Edna Marx. Doutor Santos, quem passou os seis meses e ficou em torno de quatro anos nos Estados Unidos se casar com um americano nativo, mesmo assim tem que cumprir os dez anos de castigo? Foi do chat aqui que o Luiz mandou pra mim. Se ela estiver fora dos Estados Unidos, sim, ela é inadmissível por dez anos, em teoria ela tem que cumprir, mas tem um processo de perdão, de waiver, para afastar a penalidade de dez anos. Aí teria que correr o processo imigratório, o visto seria negado, o de imigrante, e depois de negado o visto de imigrante, a gente poderia fazer um processo de perdão para ver se ela qualifica. Do contrário, ela tem sim que cumprir os dez anos de castigo. Obrigado. Vou pegar o que vocês deixaram no arroba do canal Perguntas lá. Obrigado. Obrigado.